Salve rapaziada, família, começando mais um vídeo aqui no canal do NoBruzeira Então já deixa o likezão, se inscreve aí, comenta bastante e compartilha, hein? Então bora pro vídeo, é nóis! Ali, portas abertas, pra onde a gente se amar, pelas opções Quem tá no toque é ele, o Didi Nescau Seu cabelo é da hora, vai ser o papel violenta O meu docinho de goce, não me enxou Papu, papu Maravilha amarela, vai lá, me porta na branca Papu, papu Vamos, eu junto e se amar, pelas opções Papu, papu Papu, papu Quem tá no toque é ele, o Didi Nescau Papu, papu Seus cabelo é da hora, seu papel violenta Meu docinho de goce, não me enxou Papu, papu Papu, papu Maravilha amarela, vai lá, me porta na branca Papu, papu Quem tá no toque é ele, o Didi Nescau Papu, papu Pois você me habitua, vai me deixar legalzão Papu, papu Não me sinto sozinho, você é meu filho Papu, papu Quem tá no toque é ele, o Didi Nescau Papu, papu Quem tá no toque é ele, o Didi Nescau Papu 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 Papu